Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika e eu sou o canal Elo dos Sonhos Parô. Vamos agora a leitura atemporal para o signo de gêmeos. Pessoal, leitura geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa e vejam também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhem para que mais pessoas recebam as mensagens. Siga o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Parô. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Gêmeos, o seu arcano maior para abertura de portais e renovação, que é o julgamento. E entender que o que é do passado tem que ser resolvido, que não deu certo, que pode estar bloqueando ainda a sua vida, tem que ser cortado, a limpeza tem que ser feita, né? Por quê? Agora é o momento de você seguir em uma nova direção, de você recomeçar. O guerreiro, seja destemido e mantenha-se firme. Coragem, né? E ter foco, disciplina. Ter comprometimento, viu? A bruxa branca seja a luz, a transformação. Aqui mostra muita clareza. Vocês conseguirem enxergar além do que os olhos podem ver. E fala muito sobre ser a luz na escuridão, né? Enxergar a luz na escuridão, diante de situações ruins. Isso não é viver em conta de fada, gente. É otimismo. E a gente tem que ter, né? Eu sei que às vezes é muito difícil enxergar dessa maneira, mas, sim, vocês têm que tentar ser a luz e ver a luz, né? Gêmeos. Tem algo aqui que vocês estavam vivendo, né? De falta, de problema financeiro, emocional, enfim. E vocês tomam a decisão de assumir, né? Que, assim, a vida é sua. Você tem que ter o controle sobre a situação. Mostra a sua ação de fazer, né? De ter a atitude de cortar. Vocês têm uma clareza, um entendimento muito grande aqui sobre uma situação, sobre o que tem que ser feito. O que tem que ser dito, né? E mostra o descanso. O refazimento aqui. Ó. O fim de um desgaste, tá? O dez de paus é quando encerra, né? Uma situação muito desgastante, que estava muito pesada. Mostra, assim, um cansaço muito grande. O dez de paus e o dez de espadas falam de cansaços, de desgastes muito grande, sabe? E, assim, o desgaste emocional, mental, enfim, é tão grande que o corpo fica tão cansado que sono só não basta, né? Pra descansar. Ó. É a mesma carta. Do julgamento. Vocês seguindo uma nova direção. Recomeçando. Vocês encerram aqui e recomeçam. Oito de paus, as coisas acontecendo rápidas, coisas, acontecimentos rápidos. Fala de atitude, de movimento, né? De conversas, muita comunicação aqui. É a roda da fortuna. Encerra um ciclo. Tá? Finaliza alguma coisa. Que já finalizou, que tá pesado, mas vocês encerram o ciclo de vez. e dá por encerrado. E aqui vocês começam uma mudança. Começa um novo ciclo, né? O Eremita, às vezes eu ia falar que é o Jeremias. Gente, não sei por que que veio esse nome. O Eremita fala sobre isolamento, sobre se afastar de algo, de alguma pessoa, até de lugar, né? Pra você, porque o Eremita, ele se isola pra ter entendimento, né? Ter clareza. Aqui não, aqui você se afastando de algo porque você entendeu, né? Depois de tudo isso que você passou, porque você encerrou algo muito doloroso, muito penoso, muito pesado. Finalizou aqui, tá começando o novo ciclo. E aqui mostra você entendendo muita coisa. com mais clareza. Rede de espadas de ouros e o três de paus. Que mostra a sua segurança. Você é muito confortável de assim, eu confio em mim, nas minhas decisões e eu confio que eu vou conseguir, né? Você começa um novo caminho e aqui tem uma mudança mesmo, tá? É de casa, de trabalho. Nove de copas, você se liberta aqui. Realmente pra ter paz, né? Agora é um recomeço de paz. O pagem de paus, que é você no novo caminho. Tem algo que você tem que deixar pra trás. Aqui mostra a vitória, né? Quer dizer, dá certo. Mesmo depois de tanta luta, as coisas dão certo, né? Pra vocês. O age de paus, que é o início. Com muita coragem, muita empolgação. Aqui é um caminho que se abre, é uma oportunidade de começar alguma coisa, de manifestar algo. Gêmeos. O enforcado. Isso que inicia faz com que vocês enxerguem algo, né? Ou algumas pessoas de uma outra maneira. porque aqui vocês começam a enxergar a situação, sabe? Quando vocês caem, né? Em si, quando... Porque o Dependurado, ele fala do despertar, né? Do acordar. Vocês enxergam aqui algumas atitudes ou o que as pessoas falaram, eu não sei. Porque aqui tem algumas pessoas que vocês, assim, nossa, eu não esperava isso dessa pessoa. Você enxerga a realidade, é isso. Dois de espadas, uma decisão, e esse é o motivo pra vocês decidirem algo aqui. Ó. Parar de se lamentar, de ficar olhando o que não deu certo, ou de sentir culpa, de ficar remoendo uma situação pra recomeçar aqui. Dez de ouros, que fala de estrutura, de estabilidade. E o rei de copas, que fala sobre se priorizar, se valorizar, o seu equilíbrio emocional, sabe? Está em paz. Gêmeos, vocês encerram alguma coisa, tá? Finalizam? Aqui é um alívio mesmo, tá? É sentir um peso gigantesco das costas pra poder recomeçar, né? Seguir em frente, começar aqui uma que seja novo, tá? Um novo trabalho, uma nova vida, né? Um novo caminho pra seguir em frente. E assim, foi a melhor decisão, né? Melhor coisa que vocês fizeram. E a partir desse momento, vocês podem ver que vocês começam um caminho novo, começam coisas novas, sabe? As coisas começam a dar certo, porque foi com muito custo. e aí, as coisas começam a se apresentar. Sabe aquele negócio? Eu não perguntei sobre a verdade, mas ela veio até mim? E aí, vocês começam a saber, a enxergar um monte de coisas que vocês não viam antes. E isso vai fazer com que vocês tomem a decisão que talvez vocês estavam adiando aí. Olha, gêmeos, sabe aquela coisa? Aqui é o efeito dominó. É uma atitude, começa a derrubar os outros, as outras peças, e aí, é uma sequência, sabe? Uma coisa, uma ação gera uma reação, né? Então, as coisas começam a acontecer meio que sem querer até. Aqui tem o homem, vamos ver se é uma outra pessoa, essa energia de vocês também. Um problema, algo que vocês resolvem, resolvem, tá? Viu como vocês resolvem? Aqui é o corte, né? Vocês cortando, vocês encerrando, vocês transformando a estrela. Eu falei que era a melhor coisa que vocês fizeram aqui. Porque a estrela confirma, né? Que foi uma decisão certa, tomou a atitude certa. a lua que fala sobre ilusões, mentiras, enganos, vocês enfrentando algo que te causava medo pra mudar, pra seguir, pra fazer a mudança acontecer. Pra recomeçar, né? Seguiu uma nova direção aqui mesmo. Algo surpreendente, surpresas nos caminhos de vocês. aqui fala da ansiedade de esperar algo, pra que algo aconteça logo, ou esperando algo. O urso, vocês saindo, né, de uma situação que tava parada, e fala muito aqui de vocês confiarem em vocês, tá? Em si. Manterem o foco, né? a ser persistente aqui. Porque tem altos e baixos. Deixa eu pegar a carta aqui. Caiu. Não vou pausar, não. O cão. Aqui tem o apoio de alguém. Alguém ajuda, alguém apoia. E tem a cobra. Talvez, é... Lembra daqui das pessoas que fazem, que vocês enxergam? É... Aqui vocês enxergando alguma coisa que falaram, que fizeram. Sabe? Depois que as coisas acontecem, que a verdade aparece, né? Gêmeos, eu espero que faça muito sentido na vida de vocês. se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem. Gratidão! Tá bom? E aí,